Oi galera do Eu Pratico Esporte, tudo bem? Aqui é Juliano Fusca, sou dos representadores da Atletas TV, o maior canal não oficial de comunicação sobre o Atlético Paranaense no Facebook e na internet. Estou aqui a convite do meu amigo Alessandro Matias, eu também fui blogueiro no Globosport.com, falando só sobre o furacão. E eu imagino que vocês estão curiosos para saber o que aconteceu ontem em uma atletiva, um ato inédito e até admirável das duas equipes que decidiram não jogar a partida depois de uma proibição da Federação Paranaense de Futebol, que comentou que só teria jogo se não tivesse transmissão no YouTube. Por quê? Porque a dupla da Atletiva não assinou com a Rede Globo para esse ano. A proposta da Rede Globo foi quase 50% menor do que eles ofereceram no ano passado para a dupla, então a dupla resolveu se retirar, assim como já tinha feito também na Primeira Liga por uma discordância no sistema de cotas de TV. Foi uma situação muito embaraçosa para os dois times, para a torcida, 20 mil pessoas estavam na Arena da Baixada ontem, a torcida do Coritiba também lotou seu espaço, e agora a federação vai ter sérios problemas aí, porque muitos torcedores já pensam em entrar com uma ação corretiva, foi pago um valor de 60 reais no ingresso para a maioria dos torcedores, principalmente dos visitantes, a torcida do Atlético é composta muito por sócios, e a gente espera aí que não pare por aí, que seja o começo de uma revolução, foi bom bater em frente com o sistema, foi admirável, eu estou orgulhoso da postura do Atlético Paranaense, discordo em muitas coisas da diretoria, mas nessa realmente eles acertaram, e é isso, que não pare por aí, que a gente lute sempre por cotas mais justas de TV, para ter um equilíbrio maior no futebol. Vocês aí no Recife também sofrem com isso, e eu espero aí que num futuro breve vocês também possam participar de ações como essa, porque futebol é um espetáculo e deve ser valorizado, beleza galera? Valeu, tamo junto!